O lançamento da 45ª Expo Inter foi marcado pelo otimismo. Após duas edições sem público ou híbrida, a feira volta a ser sem restrição de visitantes. E a expectativa é de um grande público. Confira como foi a cerimônia de lançamento. Esta semana foi lançada oficialmente a 45ª Expo Inter. Autoridades e imprensa estiveram reunidos em Porto Alegre para a cerimônia. No lançamento foram apresentados os detalhes e os diferenciais da feira, que este ano não terá restrições para a entrada dos visitantes. Será uma Expo Inter maravilhosa sob o ponto de vista do reencontro da sociedade. Será a forma com que o meio urbano e o meio rural voltarão a se confraternizar presencialmente. Além da pauta técnica de sustentabilidade, e aí nisso a matéria entra em cheio, como extensionista, como um trabalho técnico de chegada aos 497 municípios. E a Emater intensifica os preparativos para a Expo Inter 2022. Quem passar pelo espaço da Emater irá conferir a abordagem da instituição sobre a importância da água como elemento indispensável para a agricultura, apresentando seus cuidados e usos. O espaço vai contemplar basicamente 15 temáticas que buscam representar todo o trabalho que compõe a Extensão Rural Gaúcha. Nós poderíamos destacar a parcela que vai trazer a questão da proteção de fontes dentro desse tema da água, uso e preservação, demonstrando a importância da água para a produção agrícola, e o impacto dela na questão da agricultura, bem como outros espaços também tradicionais, já que são colocados dentro do espaço da Emater, como Caminhos do Mel. Também poderíamos destacar a questão das plantas bioativas, os óleos essenciais. O pavilhão da agricultura familiar, onde ele acaba sendo o ponto alto da Expo Inter, onde ali nós digamos que temos o coroamento do trabalho relacionado à agroindustrialização desses produtos, onde percorre um longo caminho até chegar ali e efetivamente chegar ao público consumidor e poder apreciar essa grande diversidade de produtos e alimentos que nós temos disponíveis ali dentro desse espaço. São temáticas que interessam tanto ao público urbano quanto ao rural, né? Exatamente. A Expo Inter, ela, digamos assim, tem essa interface, né? Pelo também a localização dela, onde a gente tem o cuidado, né? De trazer assuntos que tenham tanto o viés para o agricultor familiar quanto para esse público urbano. Então, a questão das hortas, né? Em pequenos espaços, né? A produção de vegetais em substrato, né? Trazendo também esse interesse aí para esse público urbano da região metropolitana do Rio Grande do Sul. Além disso, serão apresentadas técnicas de produção sustentáveis de hortaliças. Esse é um dos espaços da olericultura, dentro do espaço da Emater, então, na Expo Inter, onde a gente demonstra principalmente cultivos com sistemas protegidos. Então, nós temos aqui, tanto para o produtor urbano como para o produtor rural, tecnologias ligadas à olericultura com sistemas de proteção. Sempre tem um espaço que todo mundo requer, né? A questão de produção em pequenos espaços, né? Que podem ser feitos lá na sua bancada de apartamento, nos seus cantinhos de casas, né? No pátio das casas. Sempre a gente demonstra alguma tecnologia, algum princípio que deve ser levado em consideração. E os técnicos vão estar aqui nos nove dias da feira, tirando dúvidas também, né? Estaremos aqui com técnicos e parceiros, né? Que são os que nos colaboram aqui com materiais que são necessários, né? Para essa produção. E estaremos aqui recebendo e demonstrando. Esperamos que seja um ambiente bonito também, de boa visitação. A 45ª edição de uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina ocorre de 27 de agosto a 4 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Para essa edição do evento, o Pavilhão da Agricultura Familiar, um dos locais mais procurados pelo público, vai contar com a participação de 337 empreendimentos. E foram inscritos 6.378 animais na feira, sendo 5.093 de argola e 1.285 rústicos. A venda de ingressos para visitação será feita de forma online pelo site da Expo Inter e presencial nas bilheterias do parque.